Agora vai mudar de assunto, agora vai mudar de assunto, vem o segundo anelo do escritor. Qual é o segundo anelo? O recebimento da exortação por parte dos crentes. Agora é o segundo anelo dele, ele quer que os crentes recebam a exortação que ele acabou de escrever. Então começa assim o versículo 22, rogo-vos ainda irmãos, olha aqui, é uma linguagem muito informal, né? Por que ele usa essa linguagem tão informal? Rogo-vos ainda irmãos, por que ele usa essa linguagem informal? Ele quer criar proximidade, né? É um pedido que ele vai fazer, então ele cria essa proximidade. E ele fala rogo-vos, ou seja, eu exorto vocês, eu encorajo vocês, ele fala a que suporteis. O que que é suportar? É aguentar algo? É suportar e aguentar algo, algo pesado, algo difícil, né? Então quando ele fala suporteis, apresente palavra de exortação, tem essa ideia, né? Que pode ser que a palavra de exortação tenha sido uma palavra um pouco pesada. Pode ser isso. Assim, esse mesmo verbo que aparece aqui, Jesus, ele usou dizendo, ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? É o mesmo verbo que aparece aqui. Quando em Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo fala, suportai-vos uns aos outros, é o mesmo verbo. Significa que os outros são difíceis. Eu já vi explicação dizendo que suportar é dar suporte. Então a pessoa está fraca, você vai lá e sustenta ela, mas não é isso aí não. Quiseram dar uma enfeitadinha lá, mas não é isso aí não. Suportai-vos uns aos outros, significa que os outros são difíceis. Você tem que aguentar o tranco. Os outros são chatos. Não é todo mundo que é legal. Suportar significa que na igreja tem pessoas difíceis. E você não pode ir embora da igreja por causa disso. Você tem que suportar. E nem pode romper com a pessoa, ficar de mal e falar, não olha mais na cara dela. Você não pode fazer isso. É fácil. Você não tem que suportar mais ninguém. Você vira a cara, não fala mais com a pessoa, está resolvido o problema. O caminho mais fácil é esse, é o caminho do incrédulo. Agora quando fala suportai-vos uns aos outros, é que ele está dizendo, olha, mesmo a pessoa sendo difícil, você tem que estar lá. Isso é suportar. E para isso tem que ter uma dose boa de amor, né? Porque o caminho mais fácil, todo mundo sabe qual é. Não vou mais na igreja, ou então, não falo mais com essa pessoa. É o caminho fácil. Isso aí qualquer incrédulo faz isso. Qualquer cachaceira aí na rua, faz isso aí. Agora o caminho difícil, correto, é mais complicado. Suportar. Isso é difícil, você aguenta ela lá. É, não tem jeito. Aqui tinha que suportar o quê? A presente palavra de exortação. O que era isso? A carta. A carta tinha que ser suportada. Era uma carta um pouco pesada. E ela foi pesada mesmo, né? Em alguns momentos ela foi muito pesada. E aí fala, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Eu vos escrevi resumidamente. O que significa isso? Olha, é assim, ó. Esse assunto dava muito pano para a manga. Eu ainda escrevi pouco. Considerando a gravidade do perigo e a complexidade dos temas que eu abordei, eu escrevi pouco. O perigo que vocês estão passando e o que eu estou vendo aí, as ameaças que estão ao redor de vocês, E toda teologia que deve sustentar vocês nessas horas de provação, é tanta coisa para dizer que, na verdade, eu escrevi pouco. O autor de Hebreus fala isso. Olha, vocês têm que suportar a presente palavra de exortação. Por que ele chama de palavra de exortação? Por que esse nome? O conteúdo da carta era de admoestação, né? Vocês estavam se desviando. Era de encorajamento. Por isso a carta recebeu esse nome. E ele fala que escreveu resumidamente. A expectativa dele, então, é o quê? Que eles acolhessem aquilo. E ele fala que ele chama de exortação.